Olá gente! Olá! Estamos a preparar-nos para cumprir o nosso... Desafio! Nosso desafio! No banho público! Preparem-se! Olá! Cumprido! Estamos a voar espanhol! Agora vamos nobiar! Ora bem! Vou nomear do Grupo de Renteria 2014 o Samuel Magalhães, mais o Diogo Ferreira, o Carlos Ferreira e o Flávio Moraes. Eu vou nomear o Diogo Lopes, a Ana Catarina e a Ana Inês. Eu vou nomear a Judite e o Pinto Oliveira, a Manélia e a Teresa, o Fernando e a Lourdes. Tchau! Beijinho! Tchau! 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 Tchau!